Quando observamos o firmamento noturno, somos confrontados com um esplendor que transcende nossa compreensão e nos deixa maravilhados. Contudo, juntamente com essa magnificência, pode residir algo intimidador, ou talvez não. Como Arthur C. Clarke ponderou, a possibilidade de estarmos sozinhos ou acompanhados no universo é, de igual modo, aterrorizante. Você pode ter percebido que estamos adentrando a discussão sobre vida alienígena. Este tema tem sido um pilar na ficção científica, explorando uma variedade de conceitos teóricos e dando origem a inúmeras teorias conspiratórias. Talvez você esteja se questionando sobre nosso interesse em descobrir formas de vida além da Terra e o motivo pelo qual ainda não fizemos contato. Por que deveríamos procurar por eles considerando a possibilidade de representarem uma ameaça para nós? A verdade é que, movidos pela nossa curiosidade e natureza inquisitiva, buscamos desvendar os mistérios do universo e responder a grande questão. Estamos isolados no cosmos? O universo, com suas bilhões de galáxias, abriga um número incalculável de planetas, muitos dos quais habitáveis. Então, onde estão essas civilizações? Esperaríamos ver um cosmos repleto de atividades interestelares, mas por que isso não acontece? Antes de prosseguirmos, vamos explorar como realizamos a busca por vida extraplanetária. O SETI, sigla para a busca por inteligência extraterrestre, lidera essa missão, empregando a radioastronomia para enviar e receber sinais do espaço. A representação dessa busca pode ter sido romantizada em filmes como Contato, onde a protagonista, interpretada por Jodie Foster, é vista escutando atentamente os sinais do cosmos em meio ao deserto. Na realidade, essa tarefa é executada por computadores avançados. Mas por que focar apenas em sinais de rádio? A possibilidade existe de que civilizações alienígenas utilizem meios de comunicação muito mais sofisticados, como formas de transmissão hiperdimensional. Apesar disso, nossa tecnologia atual não é capaz de captar tais sinais. Embora o rádio possa parecer uma tecnologia primitiva, sua capacidade de atravessar vastas distâncias cósmicas e penetrar a poeira interestelar, que bloqueia a maior parte da luz e outros sinais, o torna um meio eficaz de comunicação. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Nottingham propuseram que nossa galáxia, a Via Láctea, que contém aproximadamente 250 bilhões de estrelas, pode ser o lar de apenas cerca de 36 civilizações alienígenas avançadas. Este número é significativamente menor do que o vasto leque de espécies apresentadas em franquias de ficção científica como Star Trek. O Telescópio Espacial Kepler, um projeto da NASA, identificou exoplanetas habitáveis, levando à descoberta de que quase todas as estrelas possuem planetas orbitando ao seu redor, muitos dos quais potencialmente habitáveis. Os cientistas determinam isso avaliando se um planeta se encontra na zona habitável de uma estrela, uma região onde a água líquida poderia existir e atmosferas similares à da Terra seriam possíveis. Nosso próprio sistema solar abriga a Terra, um planeta com água e vida, mas também outros corpos celestes, como a Lua Europa de Júpiter, que possui um vasto oceano sob sua superfície congelada, onde a vida poderia teoricamente existir. Sabemos que a vida pode se desenvolver e prosperar em condições extremas aqui na Terra, então por que não em outros lugares? O Universo não apenas abriga uma vastidão de galáxias, mas também está em constante expansão. Segundo a lei de Hubble, as galáxias se afastam umas das outras, tornando difícil nossa observação, além da Via Láctea e de seu grupo local. Além disso, civilizações podem ter surgido e desaparecido em eras passadas. Se seus sinais nos alcançassem hoje, a comunicação ainda seria impossível. Com cerca de 13 bilhões de anos, nossa galáxia passou por um longo período antes de se tornar hospitaleira para a vida. A Terra, com seus 454 bilhões de anos, sugere que civilizações poderiam ter existido muito antes de nós. Então, resta a pergunta, onde estão elas e como seriam? Segundo, a escala de Kardashev, que classifica civilizações pelo seu consumo energético, existem três tipos principais. Uma civilização do tipo I teria dominado todos os recursos de seu planeta natal. Estamos atualmente classificados como uma civilização tipo 0.75, segundo essa escala. Uma civilização do tipo II teria a capacidade de utilizar toda a energia de sua estrela, possivelmente através de uma estrutura como a Esfera de Dyson. Já uma civilização do tipo Terzei dominaria toda a energia de sua galáxia, assemelhando-se a deuses para nós. Portanto, se existem milhões de planetas habitáveis que tiveram mais tempo do que a Terra para evoluir, por que ainda não detectamos sinais de vida alienígena? Este é o cerne do Paradoxo de Fermi. O Paradoxo de Fermi nos deixa sem respostas claras, apenas teorias plausíveis. Uma dessas teorias sugere a inexistência de civilizações superiores devido a filtros cósmicos, barreiras que a vida deve superar para alcançar um estado avançado. Esses filtros podem já ter sido superados por nós, fazendo da vida inteligente um fenômeno raro, ou talvez os filtros mais desafiadores ainda estejam por vir. Outra possibilidade é a existência de civilizações predatórias que optam por se manter ocultas para evitar detecção. Conforme Stephen Hawking advertiu, O contato com tais civilizações poderia ser desastroso para nós, assim como foi para os nativos americanos com a chegada de Colombo. O SETI especula que civilizações avançadas poderiam não apenas ser tecnologicamente superiores, mas também mais altruístas. No entanto, na natureza, observamos dois tipos de altruísmo. O altruísmo voltado para a preservação genética, como o de um esquilo que alerta sobre um predador, e o altruísmo recíproco, baseado na troca de favores. A aplicabilidade desses conceitos em escalas interestelares permanece incerta, o que sugere cautela ao buscarmos contato prematuramente. Uma explicação para nossa falta de contato com civilizações extraterrestres é a hipótese do zoológico, que sugere que uma civilização avançada poderia estar nos observando discretamente, tratando nossa galáxia como uma reserva natural protegida. Outras teorias incluem a possibilidade de que a SETI simplesmente não tenha os recursos necessários para detectar sinais alienígenas devido a limitações tecnológicas e orçamentárias. A busca por vida extraterrestre é uma jornada cheia de incertezas e maravilhas. Embora possamos nos sentir sozinhos no vasto universo, a possibilidade de vida, em formas que ainda não compreendemos ou detectamos, permanece um questionamento profundo. Seja qual for a verdade, a busca por respostas continua a inspirar nossa curiosidade e desejo de explorar o desconhecido. Talvez estejamos à beira de uma descoberta que transformará nosso entendimento do universo. Ou talvez a resposta à eterna pergunta sobre nossa singularidade no cosmos seja mais complexa do que podemos imaginar. À medida que avançamos em nossa tecnologia e expandimos nossa capacidade de observação, mantemos a esperança de que, um dia, desvendaremos os mistérios que o universo guarda. Até lá, cada teoria, cada hipótese, alimenta nossa imaginação e nos impulsiona a continuar a busca, não apenas por sinais de vida, mas também por um maior entendimento de nossa própria existência em relação ao vasto cosmos. Em última análise, talvez a verdadeira questão não seja se estamos sozinhos, mas o que faremos com as respostas que encontrarmos. A jornada em busca de vida extraterrestre não é apenas uma exploração do espaço, mas também uma jornada introspectiva, convidando-nos a refletir sobre o que significa ser humano em um universo tão imenso e misterioso. Encerramos nossa exploração com um convite à reflexão. A busca por vida além da Terra nos desafia a olhar além de nossos horizontes conhecidos, a questionar nossa própria natureza e a sonhar com as infinitas possibilidades que o universo pode oferecer. Enquanto olhamos para as estrelas e talvez a verdade mais profunda seja que, na nossa busca por outras formas de vida, estamos também buscando nos entender melhor. E assim, enquanto a noite desvenda seu manto estrelado sobre nós, permanecemos com os olhos fixos no cosmos, maravilhados com sua vastidão e repletos de perguntas ainda sem resposta. O que encontraremos além do próximo horizonte cósmico? Somente o tempo e nossa incansável busca por conhecimento revelarão.